Desafio em dose tripla Fala pessoal, firmeza total E o treino que vocês viram aí galera, é do canal É desafio em dose tripla, os caras É muito bom aí galera, recomendo O link tá na descrição aí do canal dos caras Curtam lá, se inscrevam no canal É muito bom desafio lá, a todo momento E um dia eu vou participar desses desafios E vocês me esperem Não sei se eu sou muito bom desafio Mas vou tentar né, lógico Passa lá no canal dos caras galera, dá uma força lá Muito top, e galera Eu sei que vocês sentiram saudade de mim Eu acho né Que vocês sentiram saudade Mas é isso aí, estamos com tudo De volta aí, não sei se demorou Tanto, mas tamo aí, beleza E antes de começar, já se inscreve Já divulga aí pros seus amigos Vamos chegar a 1k galera, 1k Tá quase lá, 1k de inscritos Mil inscritos Vamos fazer um especial aí Muito foda véi, muito foda Um especial muito foda Então, divulga aí E vamos começar aí galera Com esse jogo aqui Olha a musiquinha desse jogo aqui ó Desse jogo aqui Rock and roll Rock and roll Vamos lá galera, vamos jogar aí Essa febre aí de palhaços assassinos Que tá tendo aí ó Palhaços assassinos E agora eu vou me vingar Todas as pessoas aí Que passaram por esse momento aí Dos palhaços assassinos Sofrer nas estradas Nas ruas Nas rodovias aí O que é que é falar mesmo Ou direção Tá então, vamos lá Tentar ler inglês aqui nesse trem Tá, be, is, sense, clothes The white The white Ah vamos Não sei falar inglês não Vamos embora Tá, daqui Beleza Tá Pra frente, pra trás Do lado Ah, entendi Vamos embora J Beleza Isso aí, não entendi nada Na hora a gente vai ver Vamos lá então Ó, já dei tipo um tiro Matrix Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô gostando do trem, vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô gostando, tô gostando Tô gostando Vai pra frente, vai pra frente Mata, mata, palha assim, palha assim, braga Não corre não? Acho que não corre não, né? Ah, deve fazer um... Gostei, gostei Tio Matrix Vai, vai, vai Vai, vai, vai Matei, matei Não me engano, todas as pessoas Sofrendo nas mãos desses palhaços assassinos Aqui, ó Vamo ver se eu... Até onde eu chego nesse trem Vamo ver onde que eu chego Vamo passando assim, vamo passando assim Tá fácil, tá fácil Ah, moleza, moleza, moleza de bairro Moleza, moleza Nível 2, nível 2 Nível 2 Vamo ver até onde eu chego nesse trem aqui Nem sei se faz final nesse trem Eu só joguei um pouquinho Falei, ah... Deve me dar pra fazer final nesse trem Vamo ver, vamo ver O que que é isso? Isso aqui é sangue? Esse fogo aqui Será que se eu rir nele eu morro? Tá pegando fogo Eu tava pegando fogo nesse trem Tá pegando fogo, bicho Nossa, meu braço doeu, hein? Tanto apertar esse K aqui O L e o J Ó, esse é doido Ó, de costa Cadê de costa? De costa de novo De costa Nossa Opa, pra frente Morre não, morre não Ó, tem que ir pra frente de novo, hein? Ah, tem que ir pra frente de novo Ah, só Pega o Iphone, Iphone Ipad Sei lá de vez Como é que eu fiz? Ah, só Bacana, bacana Estilo Matrix É Matrix Misturado com 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 Dragon Ball É... O que é Dragon Ball? Ó o Dragon Ball Ó o Goku Opa, eu tô perdendo Nossa Surgiu um... O que é isso? Tá louco Nossa Nossa Tá doido Nossa, os caras Vêm com uma faca Com um gilet Todo tamanho Que que sei lá Que que esse povo vem Nossa Vambora, vambora Vambora Pega o sul Pega o sul Pega, 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 pega Vambora, vambora Vambora Não, não, não É isso aí Pega o frango Pega o frango Pega o pombo Pega o frango Nossa, esse braço dói demais, velho Por que que o braço Por que que o braço dói pra jogar esse jogo Não dá pra entender, não? Como é passar desses treinos Os caras tão jogando É granada É... É... É lança-míssel Nível 3, nível 3 Olha lá Nossa, sai daí, meu filho Ai, sai daí Ai, sai daí Ai, sai daí É pumba pra tudo Ai, nossa Ai, nossa Sai daí Sai daí Ai, agora Pes pegou Pro meu lado Nossa, velho Ai, sai daí Ai, nossa Nossa, essa pumba É, nossa É, é, é Nossa, agora Pes pegou Pro meu lado Pes pegou Cadê ele? Nossa, é uma pumba, velho Ai, eu pensei que era uma florzinha pra pegar Por que que sangue? Nossa, esses... Sai daí Trem Nossa, pega o trem aqui Caramba Tinha um sangue ali, velho Ah, nossa Tinha um sangue ali Ah, galera É esse É esse É esse é o jogo aí Eu pude jogar aí pra vocês Do palhaço assassino Invadiram aí Minha residência Espero que vocês tenham gostado aí Desse, né Num vídeo muito longo Só pra vocês se divertirem mesmo Dar uma boa risada E compartilhar com seus amigos Uma novidade aí, galera Vou fazer sessão abraço pra vocês Sessão salve Sessão abraço Mandem aí no comentário aí Manda salve Manda abraço aí No próximo vídeo pra mim Que eu vou mandar abraço pra vocês Beleza? Então divulguem pros seus amigos Vão chegar a 1k mil inscritos Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo E... Fui!